O criador de One Piece, Ichiro Oda, disse recentemente que as pessoas podem iniciar sua série a partir do arco de Wano, pois ele é o mais importante de todos e liga diretamente a série ao seu fim. E realmente você pode iniciar por lá e ir pegando os bons fragmentos que a série apresenta com o passar dela. Então por isso eu fiz esse mega resumo de todos os arcos e sagas até chegar em Wano. Se quiser um vídeo mais detalhado desses arcos, eu estou fazendo também eles e deixo aqui no card. Mas com esse vídeo você vai conseguir saber todos os detalhes e poder acompanhar os capítulos atuais que são lançados toda sexta-feira. E aqui pelo canal você confere os reviews e teorias mais insanas desse mundo maravilhoso que é One Piece. Então bora lá conhecer toda a história de One Piece. O primeiro arco se chama Romance Down e faz parte da saga East Blue. Riqueza, fama e poder. O homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. As últimas palavras ditas por esse pirata antes de sua execução foram enviadas para todo o mar. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Os homens agora correm em direção a Grand Line em busca de seus sonhos. O mundo entra na grande era dos piratas. Luffy, um garoto que sonha em se tornar o rei dos piratas e encontrar One Piece nos é apresentado. One Piece é o tesouro supremo escondido por Gold Roger. O único pirata que já usou o título de rei dos piratas. Shanks, o ruivo, um pirata que é protegido por moradores da vila de Luffy, é o modelo e inspiração para o jovem garoto que sonha em se tornar um pirata. Shanks salvou a vida do garoto. Um dia, Luffy come um dos frutos do demônio, uma Akuma no Mi, o que o torna o homem elástico. Ele ganha os poderes e se transformou em borracha. Estas frutas concedem poder em troca de que o usuário nunca mais poderá nadar se cair na água. Ele irá afundar, algo que um pirata certamente não verá nenhuma vantagem. As Akuma no Mi são um completo mistério dentro do mundo de One Piece e não se sabe quem as criou ou de onde elas vieram. E a partir de sua vila, Shanks dá a Luffy o seu chapéu de palha e o garoto promete que um dia iria superá-lo e devolver o chapéu de palha para o ruivo. Seis anos após esse encontro, Luffy deixa sua vila para construir então sua tripulação e encontrar One Piece. Incapaz de navegar sozinho, ele se tranca em um barril e é pego pela tripulação da pirata de Lady Alvida. Onde ele conhece Kobe, um jovem que sonha em se tornar um marinheiro. Após desencontros, eles conhecem Roronoa Zoro, um terrível caçador de recompensas que é mantido preso pelos fuzileiros navais. Depois de alguns dias, Zoro acaba concordando em se juntar a tripulação de Luffy como um lutador. Desde que Luffy consiga encontrar suas espadas que são mantidas pelo Capitão Morgan, o chefe dos fuzileiros navais daquela ilha. Depois de uma luta contra Morgan, mão de machado, Luffy consegue pegar as três espadas e sai com Zoro. Para deixar Kobe sozinho realizar o seu sonho de se tornar um marinheiro. Após isso, temos o arco de Orangital. Luffy e seu primeiro membro de tripulação Zoro chegam à ilha de Orangital, onde encontram uma ladra chamada Nami, que odeia piratas. O trio faz um time bem provável lutando para libertar a cidade do domínio de Buggy, o palhaço. O usuário de Akuma no Miki consegue se dividir em vários pedaços. Felizmente, eles conseguem e Nami se junta a tripulação de Luffy como sua navegadora. Entramos no arco da Vila Sirupi, depois que Nami forma uma parceria com os dois como sua navegadora, a tripulação chega a uma ilha e procura um navio para poder chegar na Grand Line, local onde os grandes piratas se reuniam. Atualmente, eles tinham apenas um bote e sem o navio não conseguiriam avançar. Lá, eles encontram um mentiroso crônico chamado Usoppi. Quando a trama desonesta é revelada nesta ilha, a coragem de Usoppi é posta à prova e os piratas do chapéu de palha têm que se preparar para uma imensa batalha contra os piratas do gato negro. Após isso, Usoppi junta-se à tripulação como um atirador de elite e eles conseguem o seu primeiro navio chamado Goi Merry. Entramos então no arco Barati. Com Usoppi já na equipe como um atirador de elite, eles partem em busca de um cozinheiro para o seu navio. Os piratas do chapéu de palha vão parar em um restaurante marítimo conhecido como Barati. No entanto, o restaurante é atacado pelo poderoso pirata Don Krieg, que retornou da Grand Line e quer utilizar o Barati para se restabelecer. Nami foge levando o navio do chapéu de palha, o Goi Merry. E Sandy, um dos cozinheiros do Barati, entra para a tripulação de Luffy. Aqui somos apresentados aos Chichibukais, piratas aliados ao governo mundial que mantém a ordem dos mares. Zoro sofre uma derrota para esse senhor da guerra chamado Braculi Mihawk, os olhos do falcão. O espadachim mais forte do mundo. E Zoro promete a seu capitão Luffy que nunca mais iria perder. Ele promete derrotar Mihawk, olhos de falcão, e se tornar o maior espadachim do mundo. Entramos no arco de Arlong Park, já com o Sandy se tornando o cozinheiro da tripulação. Nami que havia roubado o navio do chapéu de palha, fugiu e eles a seguiram até uma ilha que está sob o controle de um pirata homem-peixe chamado Arlong. Nami revela que ela na verdade é membro dos piratas do Arlong e simplesmente ajudou o chapéu de palha para que ela pudesse roubar todo o tesouro deles. Mais tarde, ficamos sabendo que na verdade Arlong mantinha reféns todos os habitantes da aldeia de Nami. Luffy sabendo que sua navegadora era na verdade ameaçada por Arlong decidiu confrontá-lo. Assim, depois de uma longa luta, ele derrota o pirata e Nami entra em definitivo para a tripulação de Luffy. Chegamos no arco de Log Town, depois que Nami se junta oficialmente à equipe, chegamos à última cidade antes de entrar na Grand Line. Log Town, o lugar onde Gold Roger, o rei dos piratas, nasceu e foi executado. Não apenas eles terão que lidar com o poderoso capitão da marinha que está no local, mas também inimigos anteriores que buscam vingança. Luffy, que prefere visitar o local da execução do rei dos piratas, acaba capturado por Buggy, o palhaço que fez uma aliança com a pirata Alvida. Enquanto o último estava prestes a matar Luffy, surge então uma tempestade e relâmpagos nocauteando Buggy e libertando o nosso herói. Quando o comandante da marinha Smoker invade o local, os piratas decidem fugir. No entanto, quando o Smoker consegue capturar Luffy, o jovem acaba sendo salvo por um homem misterioso, que depois ficamos sabendo que se chama Monkey D. Dragon, o revolucionário. E na verdade, pai de Monkey D. Luffy. Com isso encerramos a saga dos mares do leste e iniciamos a saga de Alabasta. Começamos com o arco da montanha reversa. A tripulação entrou na Grand Line, mas encontra um grande obstáculo. Assim que ela entra, uma baleia gigante praticamente engole todo o seu navio. Labun é uma baleia que está esperando por 50 anos um grupo de piratas que prometeram voltar para vê-la depois de viajar pelo mundo. Luffy a conheceu depois de atravessar a montanha reversa. Um lugar com corretezas invertidas que permite se cruzar a grande barreira de pedras que divide os mares de One Piece. A Red Line. Na entrada da Grand Line é onde eles aprendem a história da baleia Labun com Crocus. Um médico aposentado que cuida do farol do local e onde escutam o nome da última ilha da Grand Line. Aquela que contém o tesouro One Piece. Esse lugar se chama Raftel. Luffy prometeu voltar para ver a baleia e parte na sequência. Já no mar, Luffy e sua equipe conhecerão agentes de uma organização misteriosa chamada Baroque Works. Incluindo uma garota chamada Vivi. Entramos no arco de Whiskey Peak. A tripulação de Luffy chega em Whiskey Peak. Uma ilha famosa por receber piratas que acabaram de entrar na Grand Line. No entanto, é realmente um ponto de encontro para a Baroque Works. E nossos heróis também serão vítimas da emboscada desses agentes misteriosos. Mas será preciso muito mais que isso para conseguir detê-los. E no final da luta, eles vão descobrir a verdadeira identidade de Vivi. Que era princesa do reino de Alabasta. E revela a eles que seu país está sob ameaça de Crocodile. Um Shichibukai que iniciou uma guerra civil. Luffy decide levá-la em seu navio para ajudar a salvar o seu reino. O arco de Little Garden é um arco que aparece numa ilha pré-histórica e bem deserta. E lá, os amigos do Chapéu de Palha encontraram dois gigantes chamados Dory e Brog. Que lutam há mais de 100 anos sem um vencedor. E por razões que eles já se esqueceram. No entanto, vários agentes dos Baroque Works se infiltram nesta ilha atrás de Vivi. Causando novas brigas. Por sua vez, Sandy consegue enganar Mr. Zero, um dos membros desta organização. E recuperar uma Pose Eterna. Uma bússola que sempre aponta para a ilha de Alabasta. Chegamos no arco do reino de Drun. Quando a tripulação está a caminho de Alabasta. Nami fica gravemente doente com muita febre. Eles então param na ilha de Drun. Uma ilha de inverno. E após uma recepção bem hostil. Os habitantes acabam aceitando que Nami seja examinada por um médico. Em sua jornada, eles conhecerão Tony Tony Chopper. Uma rena que comeu uma akumanomi do modelo humano. E se tornou meio homem e meio rena. O jovem Chopper é muito versado nas ciências medicinais. Enquanto isso, o tirano Wapol voltou para a ilha. E haverá uma luta após a qual Chopper vai se juntar à equipe de Luffy com o médico. Por fim, entramos no arco de Alabasta. A tripulação do Chapéu de Palha e Vivi finalmente chegam ao reino do deserto de Alabasta. Com a intenção de desmantelar a Baroque Works. E destruir as ambições de Crocodile. Luffy se depara com o marinheiro Smoker que estava no local novamente. Ele já havia antecipado todos os movimentos do Chapéu de Palha. Mas Luffy consegue escapar graças a seu irmão que aparece. Seu nome? Portigas de Acer. Ele encontrou Luffy por acaso e o ajudou a escapar. Enquanto Crocodile tenta concretizar seus planos de conquistar todo o reino. Nossos heróis acabam reconhecendo toda a extensão do mal que se espalha pelo país. Seca rebeliões e ameaças de guerra civil. Eles então decidem ir diretamente para o esconderijo do pirata. Para enfrentá-lo uma ação pegos em uma armadilha. Luffy é deixado para morrer após o confronto com o Crocodile. Após um duelo onde ele não conseguiu fazer nada contra o vilão. Pois os seus poderes de Akumanumi de areia eram fortes demais para Luffy combater. Os eventos acabaram terminando em um só lugar. A capital do reino onde o exército confrontou os rebeldes. E os agentes da Baroque Works confrontaram a tripulação de Luffy. Uma batalha sangrenta e épica entre os rebeldes e o exército aconteceu de um lado. E a Baroque Works e os nossos heróis do outro. Levando a derrota de Crocodile e seus planos. Quando Luffy percebe que seu sangue permitia acertar Crocodile por conta da umidade. Luffy também ganha um novo membro para a tripulação. Nico Robin que era uma aliada do Chichibukai. Que utilizava o nome de Miss Al-Sunday. E de bônus uma recompensa de 100 milhões. Todos os feitos de salvar o país foram atribuídos a o marinheiro Smoker. Que não concordou com esta mentira do governo mundial. Mas entendia que piratas não podiam levar créditos por salvar o país. Chegamos ao arco de Jai. Após os turbulentos eventos em Alabasta. A tripulação de Luffy retorna ao mar e chega a ilha de Jai. É um lugar sem lei onde os piratas não tem nada a temer contra a marinha. Ali Luffy conhece vários piratas que passariam pela sua vida novamente. Barba Negra, Bellamy e Iene especialmente Mont Blanc Cricket. Este último lhe fala sobre uma cidade misteriosa de ouro desaparecida há anos. E até mesmo de ilhas celestes. As ilhas do céu. Luffy decide ir para lá depois de uma luta contra Bellamy. E toda a sua equipe procura um gigantesco jater chamado Knock Up. Supostamente capaz de mandar o seu navio aos céus. Enquanto isso o governo mundial reúne-se para nomear um sucessor de Crocodile dentro dos Chichibukais. Entramos no arco de Skypiea. Graças a esse geyser e a Mont Blanc Cricket que contou todas as histórias. Luffy e sua equipe chegam ao mar branco e as ilhas celestes de Skypiea. Eles conhecerão os habitantes locais que vão apresentar todos os costumes e objetos locais. No entanto os habitantes são governados com mão de ferro por uma pessoa que se auto-intitula um deus. Nesse contexto Luffy e seus amigos decidem enfrentar esse deus que na verdade se chama Enel. Um usuário de Akumonomi do Relâmpago que permite controlar toda a eletricidade da forma que ele quiser. Finalmente Luffy consegue derrotar Enel com uma certa vantagem já que seu corpo é de borracha. E é totalmente imune aos raios já que borracha não conduz eletricidade. A passagem nestas ilhas também trará a explicação sobre a misteriosa cidade de ouro chamada Shandora e as suas ruínas já destruídas. Entramos no arco do Dave Backfight. Chegando a uma ilha quase deserta chamada Long Ring Long Land. Luffy e seus amigos conhecem Foxy a raposa prateada. Um pirata que desafia Luffy para o Dave Backfight. Uma competição de três eventos amigáveis entre aspas. Durante os quais duas equipes piratas competem umas contra as outras. Após cada jogo o vencedor pode levar um membro da tripulação adversária ou mesmo a sua bandeira. Foxy é especializado neste jogo e dominará todas as partidas. Mas ele não contava com a sagacidade de Luffy. Após essa luta, essa diversão no Dave Backfight. A tripulação espera logo retornar para o mar. Mas terá uma desagradável surpresa de ver o próprio almirante a Okidi. Supostamente um dos homens mais fortes de toda a marinha esperando por eles perto de seu navio. O último adverte eles contra Niko Robin. E depois a derrota de Luffy em um duelo rápido congelando ele com seus poderes de akumonomi do gelo. A Okidi na verdade percebe toda a vontade de ferro da tripulação do Chapéu de Palha e deixa eles partir. Por enquanto. Entramos no arco de Water 7. Após deixar a ilha do Dave Backfight. A tripulação de Luffy chega a uma estação de trem em mar aberto. A chafe da estação chamada Kokoro explica a eles que o Puffington é um trem capaz de rolar sobre os trilhos flutuantes. Conectados em várias ilhas da região. Nesta parada finalmente chegamos a Water 7. Com a intenção de reparar o navio Goi-Maric. Que tinha sofrido vários danos em toda a sua jornada. Mas nem tudo corre como planejado e os melhores carpinteiros de todo mundo examinam o navio e descobrem que o barco está muito danificado para ser reparado. Parte do dinheiro da tripulação é roubada pela família Frank. Um grupo de ladrões. E Robin desaparece misteriosamente. Por outro lado. O Soap também não apoia a ideia de mudar de navio. Porque tem uma ligação sentimental com ele e sua ilha natal. E acaba deixando a tripulação. Além disso a própria cidade é abalada pela tentativa de assassinato do prefeito local. E com todos esses problemas Luf ainda acaba descobrindo a existência da Cip-9. Uma unidade secreta a serviço do governo mundial. Sua verdadeira missão ali na cidade era encontrar os rastros de Nico Robin. Infelizmente ele não consegue assalvar dos agentes da Cip-9. Que deixam o Water 7 a bordo do Puffington em direção a Andes Lobby. Uma ilha que serve como base para o governo mundial. Então com a ajuda da estação. Os carpinteiros e Frank que passou para o lado do Luffy. Toda a tripulação do Chapéu de Palha segue então ao resgate de Nico Robin. Entramos no arco de Andes Lobby. Esse arco ocorre em uma das três ilhas do governo mundial. Que serve como vanguarda do portão da justiça. 10 mil homens da marinha ficam lá. E também é aqui que está localizado o quartel general da Cip-9. A tripulação de Luffy foi para libertar Nico Robin. Que foi presa por Spandan. Diretor da Cip-9 que ameaça desencadear um Buster Call. Um ataque combinado e destrutivo de seis vice-almirantes. E todos os seus navios de guerra contra Luffy e seus amigos. Se eles não cooperarem. Nico Robin tinha conhecimentos proibidos aos olhos do governo mundial. E ela não poderia sair dali viva de forma alguma. No entanto Luffy declara guerra ao governo mundial. Após queimar a sua bandeira. E uma longa luta se inicia entre toda a tripulação e a Cip-9. O diretor-geral Spandan acaba acionando o Buster Call por engano. Resultando na quase devastação completa da ilha de Eneslobe. Na batalha a vitoriosa equipe do Chapéu de Palha. Conseguiu escapar com Nico Robin e voltar para o Water 7. Onde recebem a visita surpresa de Monkey D. Garp. Avô de Luffy e vice-almirante da marinha. Frank também que era um carpinteiro de primeira. Constrói um novo navio para substituir o Going Mary. Esse novo navio se chama Thousand Sunny e é capaz de navegar até o fim do mundo. Frank também se junta à equipe como um carpinteiro. Entramos no arco de Thriller Bark que é a chegada da tripulação de Luffy no Triângulo de Florian. Uma área perigosa coberta de muita névoa. Depois de conhecer Brook um esqueleto vivo. Nossos heróis estão presos em Thriller Bark. Um enorme navio que simula uma ilha. Seu capitão é o Shichibukai Gekumori. E a equipe conhece criaturas estranhas como mortos, vivos e seres de todos os tipos. O que está por trás desses fenômenos sobrenaturais é o próprio Moria e seu tripulante doutor Rogibak. Que tem a capacidade de trazer corpos de volta à vida roubando a sombra das pessoas. Eles também se beneficiam com a chegada do Luffy para roubar sua sombra e trazer de volta à vida um gigante secular que teve seu corpo congelado anos atrás. Seu nome era Oz. Depois de enfrentar muitos zumbis, a tripulação do Chapéu de Palha finalmente derrota a Moria e recupera todas as sombras que ele havia roubado. No final do arco, Brook se junta à equipe de Luffy assumindo o papel de músico da tripulação. Chegamos no arco do arquipélago de Shabon, onde Luffy e seus amigos continuam sua jornada em direção à Ilha dos Homens Peixes. Sem nem mesmo saber como iriam alcançá-la. Felizmente no caminho, eles conhecem Kami, uma sereia, e Octo, que lhes explica que é necessário um revestimento especial para o seu barco fazer a viagem para a Ilha dos Homens Peixes. Ela então guia eles para o arquipélago de Shabon e um artesão naval seria contratado para revestir seu navio. Aquele arquipélago que é muito bonito é na verdade um lugar para compra e venda de escravos. Além disso, a Ilha parece reunir muitos piratas famosos, os Onzes Supernovas, cujos prêmios excedem os 100 milhões e eles são os piratas que tem maior chance de conquistar o tesouro One Piece. Ao procurar um artesão para revestir seu navio, Luffy conhece Silver's Reilig, o primeiro imediato e amigo pessoal do próprio Gold Roger. Porém, a bagunça que ele causa durante uma venda de escravos para os libertar acaba causando a chegada de um dos almirantes à Ilha. Aquele almirante se chamava Kizaru, usuário da Fruta da Luz e o Shichibukai Bartolomeu Kuma veio junto. A luta rapidamente acaba em desvantagem para os piratas presentes e Kuma, graças ao poder do seu fruto, que era mega poderoso, que ele permitia teletransportar as pessoas para onde ele quisesse, acaba enviando cada membro da tripulação dos Chapéus de Palha para um canto diferente do mundo. Com isso entramos no arco da Ilha das Amazonas. Tendo sido derrotado no arquipélago de Shaboud, Luffy acabou sendo despachado por Bartolomeu Kuma para a Ilha Kuja, uma ilha liderada pela Shichibukai, capitã Boa Hancock. Luffy é o primeiro homem a pisar nesta ilha habitada somente por mulheres, as Amazonas, o que causa uma certa confusão. Luffy acaba sendo caçado por ser um homem. Ao mesmo tempo, Boa Hancock, que retornava à ilha e era aguardada por Momonga, o vice-almirante da marinha, que pede que ela vá com ele para participar da futura batalha que está prestes a acontecer contra o lendário pirata Barba Branca, acaba recusando esse convite. Luffy, em sua fuga, entra no Palácio Real e vê uma marca misteriosa nas costas de Boa Hancock, que tomava um banho naquele momento. Um sinal de escravidão, o mesmo que ele viu no arquipélago de Shaboud. Furiosa, Hancock condenou Luffy à morte em uma batalha na arena, na qual ele acabou saindo vitorioso. Hancock tem uma kuma no Mi capaz de transformar qualquer homem que demonstrar luxúria ao olhar para ela em pedra. Luffy não é afetado e Hancock começa a se apaixonar pelo chapéu de palha. Enquanto Luffy se prepara para partir da ilha, ele recebe a notícia através de um jornal que seu irmão Ace estava em grande perigo. Ele foi capturado e enviado para a prisão de Impeldau e decide ir salvá-lo. Hancock, que se apaixonou pelo pirata, oferece sua ajuda para infiltrá-lo nesta prisão. Com isso, entramos no arco de Impeldau. Acompanhado por Boa Hancock, Luffy viaja para a pior prisão pirata do mundo para resgatar o seu irmão Ace. Impeldau é a prisão subaquática do governo mundial e é uma prisão oficialmente de cinco andares. Inclusive, eles mantêm o sexto andar escondido do mundo e nesse lugar são jogados os piores piratas. Ace estava nesse andar. Crocodile, o ex-Chichibukai, também se encontrava nesse lugar. Ace foi condenado à execução e por isso ficamos sabendo que o lendário pirata Barba Branca se movia em direção a um ataque. Ace era parte de sua tripulação. Na esperança de salvar seu irmão Ace da execução, antes que desencadeasse um confronto sem precedentes, entre os piratas do Barba Branca e o governo mundial, Luffy acaba colidindo com o diretor daquela prisão. Ele chega perto, mas Luffy infelizmente falha em salvar seu irmão que é levado para Marineford, base principal da marinha para ser executada. Com isso, entramos no grande arco de Marineford, a Guerra dos Melhores. Faltam apenas três horas para que Portugas de Ace seja executado pela marinha e Luffy, acompanhado de fugitivos de Impeldau, chega a Marineford para tentar salvá-lo mais uma vez. Ao mesmo tempo, na plataforma onde a execução irá ocorrer, Sengoku, o almirante de frota, faz um grande anúncio transmitindo para o mundo todo que Ace será executado por ser originalmente filho de Gold Roger, o rei dos piratas e por ser comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca, um dos piratas mais poderosos atualmente navegando pelos mares. Após esse anúncio, 43 navios aliados ao grande Barba Branca aparecem no horizonte. O homem mais forte do mundo, Edward Newgate, o Barba Branca, chegava para salvar seu comandante. Ele comeu a fruta do terremoto, seu poder é capaz de criar um tsunami gigantesco que vai contra todas as forças da marinha. O almirante, a Okidi, deixa então seu assento e congela as enormes ondas dezenas de metros de altura, bem como toda a baía na frente dele. O palco para a luta final estava pronto. A marinha e os piratas entram em confronto. E no meio da luta, Luffy e seus companheiros de fuga aparecem. Em um frenese total, Luffy investe para salvar seu irmão. Mas ele não consegue nem chegar perto. Barba Branca decide entrar na batalha também, mas ele estava muito velho e vivendo com o suporte vital de medicamentos. Sem ele, sua força começou a se esvair rapidamente. Mas no final, não conseguiram salvar Ace de sua morte. Barba Branca, em fúria, inclinou toda a ilha com seu poder. Lançou várias ondas de choque para destruir todo o edifício principal de Marineford com seus poderes de terremoto. Nesse momento, ocorre uma invasão dos piratas do Barba Negra. O homem por trás da captura de Ace. E acontece que Barba Negra capturou o Portigas de Ace para conseguir o status de um cargo de Chitibukai junto ao governo mundial. Ele também era um ex-tripulante de Barba Branca. Um traidor. Ele acabou matando um companheiro de equipe para roubar uma Akuma no Mi. A fruta da escuridão. E por isso Ace partiu para se invigar, mas acabou capturado por ele. Barba Branca, já cansado e ferido, acabou sendo morto pelas mãos dos piratas do Barba Negra. E seu capitão chocou todos quando conseguiu roubar os poderes da fruta do terremoto do cadáver de Barba Branca. Segundo as lendas, é impossível ter dois poderes. Se comer um segundo fruto, seu corpo explode. Mas Barba Negra agora tinha duas das frutas mais poderosas de One Piece. E continuou a destruir toda a Marineford com seus poderes recém adquiridos. Trafalgarlau, um super nova que foi assistir a luta, acabou indo ao local e resgatou o Luffy gravemente ferido. Bem como Jinbei, um homem peixe e um dos Chitibukais que ajudou o Luffy lá na prisão de Impeldau. Luffy estava sendo levado embora, os piratas de Shanks ou Ruivo chegam ao local da guerra. Shanks foi ao local apenas para parar a guerra. E se alguém quisesse continuar, teria que lutar com ele. Mas muitas baixas haviam acontecido e a guerra foi encerrada. Shanks deixa o local levando o corpo de Barba Branca e o de Portigas de Ace para lhes dar um enterro digno. Chegava ao fim a Guerra dos Melhores. No arco pós-guerra, o mundo cambaleia com a morte de Barba Branca, causando um grande caos na Grand Line. Luffy continua de luta e com muita dificuldade para lidar com a morte de Ace. O resto de seus membros de equipe continuavam separados pelos poderes de Bartolomeu Kuma e eles continuarem assim por dois anos. Dois anos depois disso, a tripulação se viu pouco a pouco voltando ao arquipélago de Shaboud. Todo mundo melhorou as suas técnicas de luta. A tripulação se encontra no seu navio que ficou sob os cuidados de Silber's Wailing e ele já havia revestido todo o navio. Eles então tomam o caminho em direção à Ilha dos Homens Peixes, mergulhando no mar com Thousand Sunny envolto em uma grande bolha. Com isso entramos no arco da Ilha dos Homens Peixes. Depois de dois anos separados, os Chapéus de Palha estão finalmente começando sua jornada submarina para a Ilha dos Homens Peixes. O único local que permite a passagem para o Novo Mundo. Uma adivinha local prediz que viu um futuro em que um homem com Chapéu de Palha iria destruir toda a Ilha dos Homens Peixes. Os Chapéu de Palha são falsamente acusados de criminosos e para complicar ainda mais, Rode Jones e Van Der Decken, dois piratas perigosos, conspiram para dominar todo o reino dos Homens Peixes. Mas Luffy consegue salvar o reino e vira amigo da família real local. Porém, aquela previsão do futuro de que um homem com Chapéu de Palha destruiria a Ilha dos Homens Peixes ainda continuava. Com isso entramos no arco de Punk Hazard. Luffy e sua equipe finalmente chegam ao Novo Mundo após cruzarem a Red Line e desembarcarem em uma ilha bem estranha. Punk Hazard, povado por criaturas estranhas e incríveis e com um clima duplo. De um lado da ilha apenas chamas e de outro lado apenas neve. Ficamos sabendo que no período de dois anos em que os Chapéu de Palha estiveram separados, os Almirantes Akainu e Aokiji entraram em um duelo pessoal para decidir quem seria o novo Almirante de frota após a aposentadoria de Sengoku. Akainu venceu e Aokiji deixou a marinha após isso por não concordar com seu companheiro e como ele cuidava das coisas dentro da marinha. A sequela de sua luta é a ilha de Punk Hazard. Zoro acaba encontrando a metade inferior de um homem cortado e ao final de tudo ele é o homem que foi dividido por Lau. O mesmo pirata que havia salvado Luffy após a guerra. A fruta do Lau basicamente permite que ele divida as pessoas sem matá-las ou mesmo que ele troque a sua consciência de corpo além de poder remover seu coração sem te matar também. Ele é conhecido como o cirurgião da morte. O homem cortado se revelou ser um espadachim do país de Wano que também foi parar naquela ilha de Punk Hazard em busca de um companheiro seu. O nome desse homem é Kinemon e ele estava atrás de um jovem garoto chamado Momonosuke. Um jovem que se perdeu na ilha e consumiu uma akumanomi artificial com falhas. E agora esse garoto Momonosuke se transforma em um pequeno dragão toda vez que ele sente medo. O marinheiro Smoker também foi parar nesta ilha e acaba confrontando Lau que conseguiu remover o coração de Smoker. Lau no período de dois anos roubou o coração de 100 piratas e entregou ao governo mundial para conseguir o cargo de Shichibukai. Permitindo que ele se aproximasse de Caesar Claw. Um cientista maluco que fazia experimentos nesta ilha de Punk Hazard. Lau forma uma aliança com Luffy para derrubar Kaido. Um dos grandes imperadores do mar. Os imperadores ou Yonkos é um grupo composto por Shanks, Kaido, Big Mom e atualmente Barba Negra que pegou o poço de Edward Newgate, o Barba Branca, após a sua morte. Os imperadores ou Yonkos são as maiores forças dos mares de One Piece e os mais próximos de conseguir One Piece. Na ilha eles confrontam Vergo, um dos lacaios de Don Quixote do Flamingo, um dos Shichibukais e outro dos Objetivos de Lau. Em Punk Hazard, o objetivo de Lau é destruir o SAD, um componente criado por Caesar e capaz de criar frutas artificiais de animais. Todo o experimento era de propriedade de Doflamingo e comprado por Kaido para construir um exército de bestas artificiais. Enquanto isso, Luffy derrota Caesar e junto com Lau eles iniciam os seus planos. Lau diz a Doflamingo que se ele quiser que Caesar volte para ele, ele deve renunciar ao seu status de Shichibukai. Seu plano é atrapalhar todo esse fornecimento e despertar a fúria de Kaido sobre Doflamingo que sem seu status junto ao governo estaria em perigo. Lau e Doflamingo tinham passado o tenebroso, a qual Doflamingo fez muito mal para Lau. E por isso ele foi em busca não só de vingança, mas também de parar Doflamingo que manipulava o submundo e causava terror para diversas pessoas. Após Punk Hazard, Kinemon e Momonosuke se unem temporariamente ao Chapéu de Palha e junto com os Piratas do Coração liderados por Lau, eles partem então para a ilha de Doflamingo. Com isso entramos no arco de Dressrosa com Lau se preparando para executar seu grande plano de destruir as fábricas das frutas artificiais chamadas Smiles que ficam em Dressrosa. Luffy é atraído para participar de um torneio de gladiadores onde o prêmio é Akuma no Mi que pertenceu ao seu falecido irmão. A fruta do fogo é o prêmio final desse grande coliseu. Quando um usuário morre a fruta renasce em algum lugar do mundo e a fruta de Ace estava ali como prêmio despertando toda a atenção de Luffy. O resto da equipe se envolve em uma trama de rebelião liderada por um soldado brinquedo e uma raça de pequenas criaturas. Para complicar as coisas, o almirante de frota Akainu enviou o almirante fugitora para lidar com toda a movimentação estranha do local. E um irmão que há muito se pensava estar morto reaparece. Quando o caos surge em Dressrosa, Doflamingo prende todos dentro de uma jaula gigante. Levando a uma guerra maciça entre os piratas Don Quixote e os piratas do Chapéu de Palha junto dos seus aliados. Luffy sai vitorioso e Doflamingo acaba sendo preso após ter seus esquemas revelados ao mundo. Luffy ganha muita fama aqui nesse ponto com todos os piratas que estavam no país. E com isto nasce a grande frota do Chapéu de Palha. Uma aliança com mais de 5 mil homens. E eis que entramos na saga dos Yonkos, começando com o arco de Zou. Após os eventos de Dressrosa, os piratas do Chapéu de Palha seguem com Lau e os samurais para a ilha de Zou. Que é um elefante de mais de mil anos com uma ilha em suas costas. Esse lugar é o lar da tribo Mink. A tribo Mink está se recuperando de um ataque de Jack, um dos braços direitos de Kaido. A equipa acaba descobrindo ali um grande mistério sobre Sandy, bem como a verdadeira identidade do samurai que os acompanhava. Momonosuke é o herdeiro por direito do trono de Wano. País que Kaido reside. E Sandy é de uma família muito importante que acaba prometendo casar Sandy com uma das filhas de Big Mom. Sandy após ser chantageado, acaba decidindo deixar o bando e partir para a ilha do Bolo. Residência da Yonkou Big Mom. Eles se separam com um grupo de Luffy indo resgatar Sandy e os outros indo para o país de Wano ajudar Momonosuke. Onde Kaido está atualmente. Dois Minks acompanham Luffy em direção a ilha do Bolo. Pedro e Carol. Temos então o arco de Holy Cake. O arco da ilha do Bolo. O grupo de Luffy viaja para esse lugar para recuperar Sandy de um casamento político entre sua família. Os Vinsmoke e a família Charlotte. A família de Big Mom. Aqui aprendemos mais do passado de Sandy e sobre a própria Big Mom. Um dos seres mais absurdos de One Piece. A lógica não se aplica a ela. Durante a cerimônia de casamento algo sai muito errado e o Bolo de Casamento acaba desmoronando pós uma explosão. Causando a fúria de Big Mom que inicia uma perseguição frenética contra os Chapéu de Palha. Que mais uma vez recebem a ajuda de Jinbe. Luffy confronta Katakuri o inimigo mais poderoso que ele já enfrentou. Que consegue ver segundos a frente do futuro antecipando qualquer golpe de Luffy. Mas Luffy mostra todo o seu treinamento dos dois anos separado de sua equipe. E consegue derrotar Katakuri com isso fugindo da ilha do Bolo. Jinbe fica para trás mas promete a Luffy que reencontraria ele. E Luffy acaba convidando ele para sua tripulação como o Timoneiro. Big Mom não esqueceria tão facilmente o que eles fizeram e prometeu vingança. Ela ligou para o próprio Kaido e descobrimos que os dois já foram da mesma tripulação de um pirata lendário que dominava os mares 40 anos atrás. Os Rocks. E ela diz que vai se dirigir ao país de Wano para pegar a cabeça de Luffy. Kaido avisa que o Chapéu de Palha era dele por tudo que ele fez com o Doflamingo e com suas frutas artificiais. E que se Big Mom aparecesse em seu país ele a mataria. Big Mom ignora e parte então para o Wano. Com isso se encerra o resumo de One Piece. Comece a ler a partir do arco da Reverie que é um arco bem curto e com isso você já está diretamente no arco do Wano. É isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer esse mundo e você pode pegar todos os fragmentos com os vídeos que eu vou soltando aqui. Se você gostou galera, peço que você deixe um like e compartilhe com todos os seus amigos que querem conhecer One Piece. Porque agora é a hora. O ano é o melhor arco de One Piece e vai ligar diretamente ao final de toda a obra. Muito obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!